Uma mulher morreu ontem à noite depois de receber uma anestesia durante um tratamento dentário em Betim, na região metropolitana. A notícia chamou a atenção dos vizinhos do consultório. Maria Deuzeny Cabilo morreu depois de receber uma anestesia durante o tratamento dentário. Ela tinha 46 anos. De acordo com os parentes da vítima, ela fazia tratamento nesta clínica há quase um mês e sofria de problemas cardíacos. O SAMU chegou a ser chamado, mas ela não resistiu. De acordo com o serviço de emergência, os socorristas ainda tentaram reanimar a paciente durante algum tempo. A dentista foi levada para a delegacia de Betim, onde prestou o depoimento. Ela teria dito à polícia que a paciente não informou sobre os problemas de saúde. A família tem outra versão. Se você tem problemas de pressão no alto, de curação, a primeira que tem que fazer é tirar a pressão. Eles mediam a pressão dela e tudo, mas hoje eu não sei o que aconteceu. A dentista prestou depoimento na delegacia de plantão de Betim e foi liberada. A polícia abriu inquérito para esclarecer as causas da morte. Nossa equipe tentou contato com a dentista, mas ela não foi encontrada.